Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Alexandre Calil, justificando sua ausência na audiência realizada em defesa da Engenharia, de Infraestrutura e Desenvolvimento e dos profissionais do setor, realizado no dia 5 de setembro. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatório. Projeto de Lei nº 676, de 2019, em turno único, deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de Lei nº 1009, de 2019, em primeiro turno, e nº 1034, de 2019, em turno único, do deputado André Quintão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 563, em segundo turno, de autoria da deputada Rosângela Rey, que institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional e da Outras Providências. Indago ao relator, deputado André Quintão, se está em condições de emitir, se aparecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado André Quintão. Projeto de Lei em Epígrafe visa instituir o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Profissional, com a finalidade de promover a formação inicial de jovens e adultos, a capacitação continuada dos trabalhadores autônomos, empreendedores, agricultores familiares, integrantes da economia popular e solidária, beneficiários do Programa Bolsa Família, trabalhadores rurais e urbanos em situação de vulnerabilidade social, a qualificação da mão de obra desempregada e o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores por meio da educação continuada. Na oportunidade de reavaliação da matéria no segundo turno de sua tramitação, reiteramos sua relevância como um instrumento norteador das ações de qualificação social e profissional no Estado, que beneficiará principalmente as populações vulneráveis. Contudo, constatamos ser necessário realizar alguns ajustes na redação de dispositivos, de forma a conferir mais objetividade e uniformidade ao texto e aprimorar a técnica legislativa. Para tanto, apresentamos o substitutivo número um ao vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 563-2015, no segundo turno, na forma de substitutivo número um ao vencido no primeiro turno, a seguir apresentado. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, o parecer. Passo a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam para a sessão do plenário. Requerimento 2.804, em turno único de autoria da Comissão de Prevenção de Combate de Uso de Crack e outras drogas que requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para verificar a regularidade dos processos de fechamento das unidades do SESC do Estado, especialmente nas localidades dos municípios de Juiz de Fora e Muriaé, Santo Antônio do Monte e Teoflotone. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira, que solicita, nos termos do artigo 103 do inciso 3 da letra E do Regimento Interno, seja encaminhado ao Superintendente Regional do INSS Sudeste 2, em Belo Horizonte, pedido de informação sobre os dados referentes à comunicação de acidentes de trabalhos catos no município que compõe o polo moveleiro de Ubar, para o último dia, dos últimos cinco anos. Também da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada audiência pública para debater consequências das propostas de emenda de Constituição, PEC 108-2019, de autoria do governo federal, que retira a obrigatoriedade de inscrição em conselhos profissionais. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados e as deputadas, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Tem mais requerimentos? Cadê o outro? É, agora o senhor passa a presidência. Passo a presidência para o deputado André Quintão, para a leitura de requerimento de minha autoria e da deputada Sheila. Deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência e seja realizada visita ao Departamento Técnico de Trânsito de Minas Gerais, município de Belo Horizonte, para averiguar o funcionamento do novo regulamento de emissão de autorização de veículos, destinados ao transporte escolar, imposto pela portaria 1498-2019, do DETRAN. Assinam, deputado Selim Sintrocel. Em votação, os senhores deputados que aprovam o permaneço como se encontra. Aprovado. Deputado, que este subscreve, requer seja realizada audiência pública para debater a situação e as notícias de um possível fechamento da unidade de serviço social do comércio do município de Teoflotone. Deputado Selim Sintrocel. Em votação, os senhores deputados que aprovam o permaneço como se encontra. Aprovado. Deputado Selim Sintrocel. Solicita que seja realizada audiência pública para debater fechamento de unidade do SESC. Em todo o território mineiro, a exemplo da unidade de Teoflotone. Deputado Selim e deputada Delegada Sheila. Assinam, deputado Selim e deputada Sheila. Em votação, os senhores deputados que aprovam o permaneço como se encontra. Aprovado. Os deputados e deputadas que solicitam que seja encaminhado a CEMIC, pedido de providência para abertura de um canal de diálogo com o CIN de Eletro MG, para que sejam discutidas as melhorias nos processos de trabalho da empresa. Assinam. Deputado Selim, deputado Betão e deputada Beatriz Serqueira. Em votação, os senhores deputados que aprovam o permaneço como se encontra. Aprovado. Os deputados e deputadas que subscrevem solicitam que seja encaminhada a CEMIC, pedido de providência para a reabertura imediata da sua base operacional, localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, a fim de assegurar as condições de atendimento à população residente na área de abrangência daquela base. Assinam, deputado Beatriz, deputado Selim e deputado Betão. Em votação, os senhores deputados que aprovam o permaneço como se encontra. Aprovado. Deputado Selim e deputada Sheila solicitam que seja realizada a audiência pública no município de BH para debater a interrupção dos serviços prestados por unidades do SESC em Minas Gerais, em especial nos municípios de Almenara, Bom Despacho, Januária, Juiz de Fora, Montes Cláudio, Muriaé, Paracatu, Santos Dumont e Teófilo Otoni. Em votação, os senhores deputados que aprovam o permaneço como se encontra. Aprovado. Deputado Selim e deputada Sheila solicitam que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para discutir a portaria 33-2018, do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que regulamentou a prática de atividades na área de competência do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por voluntários profissionais e instituições civis e suas implicações nas atividades auxiliares e na prestação de serviços. Em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Selim. Agradeço ao deputado André Krentão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da arte e céss trabalho. Está convocada a deputada Marília para todo o dia daquilo.